1h33min, olha só quem estou recebendo aqui no revista hoje, Mayara Coelho, obrigado pela presença, olha a mais nova sensação da música sertaneja, Mayara Coelho. A Mayara vai lançar o seu primeiro trabalho, que é o CD intitulado Diz Que Me Ama, no próximo dia 13 de agosto na mansão Luke em Palhoce. Vamos falar um pouquinho do teu trabalho, como tudo começou, para quem não sabe a Mayara é aqui da região da grande Florianópolis, mas é um grande talento musical. Mayara, vamos contar um pouquinho da carreira? Como tudo começou pelo incentivo da família, da avó, fiquei sabendo na história que você desde pequenininha já cantava. Desde pequenininha eu ficava na casa da minha avó, tinha um violão velho lá e eu brincava com o violão e coisa, daí a minha avó decidiu botar, vou botar essa menina na aula de violão para ver se ela sai alguma coisa, né? Porque esse violão já era do meu tio e ninguém... Mas já era do teu tio, então você já tem pessoas ligadas à música na família. Não, o meu tio ganhou o violão, mas nunca aprendeu. Daí passou para a minha mãe, minha mãe também não aprendeu, e aí eu pegava, brincava muito, então minha avó botou eu na aula de violão. E aí eu conseguia aprender e tocava sempre nas festinhas de família, em casa, mas tranquilo, nada, né? O maior incentivo, sem dúvida, veio da família, né? Veio da família. O talento foi crescendo dentro da família, começou a se espalhar na localidade, e aí como é que foi pintando as oportunidades depois? Então, aí eu recebi um convite da igreja para tocar num grupo de canto chamado Auge, daí comecei, toquei uns dois anos ali, e só eu tocava violão, nem cantava, nem imaginava que eu ia começar a cantar. Daí um dia a gente fazendo um lanche lá, a gente foi fazer um lanchinho no ensaio da igreja, e eu comecei a tocar lá sozinha e cantei uma música. Quando eu parei, os meninos estavam todos lá olhando, não, tu vai cantar, tu vai cantar, e assim começou. E o teu primeiro estilo, como é que foi? A princípio... Hoje você é uma sensação da música sertaneja, mas a gente sabe que todo sertanejo sempre se inspira em algum cantor, alguma cantora, algum grupo. Na verdade, eu comecei assim, quando eu comecei a tocar violão, só tocava sertanejo. Quando eu comecei a tocar nos barzinhos, aqui em Floripa, o pessoal não gostava do sertanejo. Então, o que aconteceu? Ah, não, tem que cantar na Carolina, Rita Lee, Marisa Monte. Então, comecei a tirar essas músicas e tocar o estilo que a galera curtia aqui. E aí, agora veio a febre do sertanejo e eu louca por aí, né? Mas aí, eu estava meio indecisa, eu não sabia em qual estilo seguir. Só que eu, desde pequena, quando comecei a aprender, já gostava do sertanejo. Então, daí, conheci outras pessoas influentes no sertanejo, até o Fábio Lodge, que é um dos compositores do meu disco, que mais tem música aí. Um abraço para o Fábio também, né? Grande incentivador também, trabalho belíssimo, do Fábio. Fábio é o meu produtor musical da banda que eu tenho hoje, do CD que está aí, né? Que a gente vai lançar agora. Diz que me ama. Diz que me ama. É o álbum do CD e é a música de trabalho nossa. Agora, como é que está a agenda, né? Antes do dia 13, dia 13 vai ser o lançamento do CD na Mansão Luquim Palhoça. Isso, a agenda está bem bacana. Hoje a gente toca no Mediterrâneo, que é lá no Shopping V Catarina, na Palhoça. Sexta-feira eu toco no Boteco da Ilha e domingo na Cervejaria Original, no Cobrasol. Então, nós vamos fazer o seguinte, é claro que a gente quer ouvir ela tocando e ela cantando também o talento de Mayara Coelho. Qual a música específica? Vou fazer diz que me ama, que é o... É, exatamente. Então, Mayara Coelho aqui no Revista ao vivo, especialmente pra você. Beleza. Saudades do dia, de jeito, vai passando as horas. Aqui no meu peito a saudade derfora. Preciso dar o jeito de te encontrar. Procuro por todas as ruas, eu rondo a cidade, dentro do meu quarto teu cheiro não sai, do meu pensamento só da você. Menino do jeito, nem gozo, me beija, me leva pro céu. Te amo, te adoro e te quero. Vem pra mim, o que eu mais quero é você. Diz que me ama, que sem mim não consegue viver. Diz que me ama, traz amor pra mim. Diz que me ama, traz amor pra mim. Diz que me ama, traz amor pra mim. Que eu tenho pra você. Que eu tenho pra você. Mayara Coelho. Essa música de quem é? Essa é do Fábio. É do Fábio? A maioria das composições desse novo trabalho é... É, tem três músicas dele, uma de um grande amigo meu, Álvaro Neves, que tem uma música muito linda, que a gente tá com várias músicas assim, que todas elas eu testei. A gente gravou, mandava pros amigos, pra pessoas que eu nem conheço, que é, ah, tu é música? Escuta essa música, vem com o tu ar. E o pessoal gostou então, porque quem investiu nesse CD foi tudo uma graninha minha lá que eu guardei. É, porque o primeiro trabalho não é fácil, né? Não é fácil, cara. O artista hoje se mantém no mercado, entrar no mercado. Entrar no mercado, né? É, tem que fazer um investimento, porque o retorno ele vem com o tempo, não se sabe... Tu tens que contar com a ajuda de lá de cima também. Porque, graças a Deus, eu vou fazer agora dois anos de estrada, e com o sertanejo, deve fazer uns oito meses, já tô lançando um CD, e as casas que eu tô tocando, só casas legais aqui de Floripa. Estamos agora com o empresário também, que tá produzindo a gente, tá vendendo pra fora. Então, todas as previsões de futuro, assim, bem positivas, né? E tem, inclusive, até os contatos, né, da Mayara Coelho. A gente vai deixar aqui, pra que as pessoas possam entrar em contato. Sim. Independente desse show, né, do lançamento do Disque Me Ama, no dia 13, na Mansão Luke, pra que você possa entrar em contato, já está aparecendo aqui no vídeo também, né? Pra que o estado de Santa Catarina possa conhecer o trabalho. É o site? É o site? Isso, né? Esse é o site, então, da Mayara Coelho. É, mayara.com.br. .br. Aliás, é um grande talento de Santa Catarina, que você pode levar aí pra sua cidade, pro, né, pro seu clube, numa festa, num grande evento. Porque, é claro que a Mayara, como qualquer outro artista, né, qualquer outra cantora, vai alçar voos maiores, né? Se Deus quiser. Que esse é o principal objetivo, né? Mas o começo mesmo, tudo começou aqui em Palhoça. Em Palhoça, sim, é. Em Palhoça. Graças a Deus, eu tive, o pessoal me aceitou com, ali, a Mansão Luke, que é onde eu vou estar lançando, tudo tem uma história, né? Eu comecei tocando voz e violão na mansão, e aí montei uma banda, a mansão foi a primeira casa a abrir as portas pra mim, e foi onde, os outros lugares, como a Mansão Luke, é uma casa muito conhecida aqui em Floripa, começaram a conhecer o meu trabalho e fui tocando em outros lugares, e assim eu comecei a crescer. E os músicos, a formação do grupo, foram todos daqui também? São daqui? Não, não todos. São pessoas que já tocavam com alguém, saíram, como é que foi? Sim, são tudo grandes, graças a Deus eu tenho grandes músicos hoje na minha equipe, é uma coisa que eu me orgulho muito, é da equipe que eu tenho hoje, porque realmente não é fácil, o pessoal que tá na música, sabe, não é fácil conseguir ter bons músicos e aguentar eles, entende? E o pessoal que tá comigo tá muito empolgado e trabalhando firme, eu tenho músicos que é, por exemplo, o Fábio Lógico, que é o meu produtor, que é de São Paulo, conhece muito sertanejo, já tocou com várias bandas conhecidas, inclusive até João Lucas e Léo, que é bem conhecida aqui, já tocou com eles. Só músico bom, só o pessoal que... Eu quero que você mostre um pouquinho mais também, dentro desse Disque Me Ama, uma outra música também, desse novo trabalho, dia 13 de agosto, vai ser o lançamento desse álbum da Mayara Coelho, sabe onde? Na Mansão Luke, aqui na região da Grande Florianópolis, em Palhaço. Pode mostrar um pouquinho mais, então? Posso fazer, vou fazer uma música que a gente compôs ela, para aquelas pessoas que estão com a dorzinha de cotovelo, assim, sabe? Eu conheço alguns aqui no estúdio. A gente, quando canta essa música no show... Tem dois aqui no estúdio que eu conheço. Tem muita gente que se enquadra nela, então, para quem levou um pé na bunda por agora, falando bem a palavra vulgar, é mais ou menos assim. É... Diz que não me ama, quer por outro em meu lugar Me xinga, me desnova, me diz pra eu não voltar Que dentro do meu coração já não é seu lugar Diz que não me ama, me diz pra eu te esquecer Com suas palavras só me fazem mais sofrer Se eu cair nesse teu jogo eu vou enlouquecer Se não quer me amar Vou para os braços de outro Tentar beijar em outras bocas Sem os meus carinhos Você vai ficar Você vai chorar Mesmo tanto que eu chorei Amar alguém igual eu te amei Nem em outra vida você vai encontrar Diz que não me ama, me diz pra eu te esquecer Com suas palavras só me fazem mais sofrer Se eu cair nesse teu jogo eu vou enlouquecer Se não quer me amar Se não quer me amar Vou para os braços de outro Tentar beijar em outras bocas Sem os meus carinhos Você vai ficar Você vai chorar Mesmo tanto que eu chorei Amar alguém igual eu te amei Nem em outra vida você vai encontrar Legal hein Olha só O site é só vocês entrarem e baixarem lá Nós vamos respeitar o artista com certeza Sucesso, parabéns pelo seu trabalho